Muito obrigado Sr. Presidente, a saudar o Dr. Eduardo Maia Cadete, em nome da Câmara do Comércio Internacional, da Comissão da Concorrência. O vosso congresso que se realizou no dia 16 e que nos traz as conclusões, nós agradecemos, porque acho que foi muito claro na apreciação dos três pontos relevantes, que consideram relevantes, para aquilo que é o eventual excesso das autoridades, ou o eventual protagonismo das autoridades da concorrência sobre essa matéria, que é o vosso ponto de vista e que está bem expresso na sua apresentação. Mas eu gostava só de lembrar, e depois faria uma questão para precisar, que há bem pouco tempo, e vocês deram contributos, nós há bem pouco tempo transpusemos uma diretiva, a diretiva 19-1, que é da autoridade da concorrência, onde precisamente por orientação e por direção, e que nós transpusemos por parte da União Europeia, a qual estamos vinculados, para a promoção do mercado interno da concorrência, e para que as empresas possam obviamente trabalhar melhor, é reforçado, é precisamente o ponto, é reforçado com um conjunto de competências suplementares, o poder das autoridades da concorrência ao nível do mercado interno. Não foi os tribunais, não foi uma entidade específica, foi especificamente a autoridade da concorrência. E nós transpusemos essa diretiva, e para o qual é aportado um conjunto de competências, com os direitos de defesa, obviamente, das próprias empresas, e é aportado um conjunto de matéria instrutória, para que possa fazer melhor esse trabalho do mercado concorrencial, aberto, livre, e que obviamente que fomente o emprego, e que fomente as condições para as empresas poderem vingar. Ninguém quer coimas. Eu diria que as coimas evitam-se, e nós sabemos qual é a sanção. A sanção, se houver, são 10% do volume de negócio, não da empresa situada numa filial, é no grupo, então. Ora, sendo o mercado fortemente globalizado ao nível do mercado interno, isto tem implicações várias. Minha pergunta é, sendo estes números, eu talvez atribuísse aquele decalage dos primeiros 5 a 6 anos com valores baixos, e os últimos 5 anos da autoridade da concorrência com valores altos, com o aumento da relevância das autoridades da concorrência até ao nível da União Europeia. Digo eu, e essa é uma questão que gostava que se confirmasse ou não, e também se sabem se as congéneres também trabalham assim. Mas também sabemos a baixa cobrança efetiva das coimas que são aplicadas. A minha pergunta é, se conhecem situações de empresas que tenham ido à insolvência por causa das coimas, em Portugal, da autoridade da concorrência. Nós sabemos que o mercado é fortemente regulado, mas também sabemos que há salvaguardas de recursos a tribunais, e fala das matérias de facto, mas também há um paralelismo com os tribunais judiciais civis sobre a fixação, e até do crime, para a fixação da matéria de facto, tem que haver um ponto, e nós levamos o vosso contributo como um contributo para a reflexão futura. Por isso, só para questionar, relevando os vossos contributos, estou a um conjunto de matérias que aqui dão, a minha pergunta é, se de facto levam como boa a orientação da diretiva que nós transpusemos de dar e reforçar os poderes da autoridade da concorrência. Dois, se sabem ou se conhecem alguma empresa que eventualmente tenha ido à insolvência em Portugal devido às coimas da autoridade da concorrência, em paralelo com aquilo que é o número de 2%, que sabemos que, efetivamente, de cobranças que estas coimas até agora têm, e que há tempos quando a autoridade da concorrência, e termino já, e há pouco tempo que a autoridade da concorrência estava cá, foi confrontada com o baixo volume de cobrança efetiva por parte da autoridade das coimas que aplica, e para o qual elas também têm um plano para tentar recuperar. E era só isto. Muito obrigado.